E salve, gurizada. Beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Hard West, meus amigos. Vamos continuar aqui, mano. A gente tinha destruído o clã dos... Destruído, não, né? Derrotado os índios da Dança Sombria e Dança das Sombras, né? E descoberto o mistério da serpente lá, que é a Uktena. Que é a serpente gigante. Aquele trem, na verdade, é um demônio, sei lá. Vamos seguir o rastro dos bandidos aqui, fazer uma missão secundária aqui? Vamos lá. Esses rastros devem pertencer aos invasores. Vamos continuar, vambora. Vamos seguir o rastro dos invasores ali que roubaram as coisas dos índios ali. Ah, mais rastros. Estamos bem perto dos caras. Simbora, simbora, simbora. Ah, finalmente alcançamos os invasores que roubaram a aldeia do Peixe Preto. Eles pareciam estar descansando em um acampamento improvisado. Galera, eu queria agradecer a todo mundo que está dando uma força a estar no canal aqui. Essa série é uma das séries que eu estou fazendo. Eu adorei esse gênero e eu gosto muito de Warhammer 40k, né? Esses jogos de estratégia me puxam. Eu sou obrigado a jogá-los. Então, vambora. Vamos se aproximar do acampamento. Os ladrões estavam sentados próximos a uma pequena fogueira verificada. Verificando com pressa o que havia roubado. Pareciam atentos. Eles fugiram rapidamente diante das ameaças. Vamos lá. Vamos nos preparar, Clélice. Mantenha a cabeça baixa. Eu tenho cumprido whales com meu pai. Eu acho que eu posso lidar com um monte de rufiãs. Ô, louco. Eu sabia que assim que pulássemos neles, eles se espalhariam e cavalgariam. Estávamos enfrentando uma perseguição aqui. Precisávamos estar prontos. Caramba, a gente vai fazer perseguição a cavalo? Tá, a Clélice, ela vai também. Eu vou tirar... Eu vou tirar o índio. Vamos colocar o velho Bill no lugar dele. Tira o Bill, vai. Bom, tira o índio, bota o... Vambora. Livre-se de toda a turma em duas rodadas. Não deixe os bandidos escaparem. A reencompensa é uma gaita. A gaita dá sorte. Legal, ela dá mais 20. Vambora. Provavelmente vai ser uma perseguição de cavalo, mano. Aê! Obstáculos. Entendi. As listas vermelhas indicam que os obstáculos estão vindo em sua direção. Alguns deles podem fornecer cobertura, mas nunca deixe seus passageiros em rota de colisão. Ô, louco. Então, meio que a perseguição vai rolar aqui com obstáculos. Tá, a Clélice vai bater se ela ficar aqui. Vamos vir pra cá, pra frente. Caramba, a perseguição de cavalo, mano. Ó, não tem como acertar ninguém, não. Sacanagem. Tá, vamos vir pra cima dos caras aqui. Ou a gente vem com o velho Bill. O velho Bill tem 50% de chance de acertar. E o revólver dele? E se eu for pra cima? Tem 100% se eu for pra cima. Vamos. Não tem como usar dinamite na perseguição de cavalo. Vamos matar esse cara aqui. Ah, não morreu, velho. Tá de sacanagem. Vamos vir pra cá com a Clélice. Mantenha a cabeça baixa, pra não tomar tiro. A Flynn. Dá pra acertar alguém com ela? Acho que dá pra matar um cara com ela. Vambora. Putz, não dá, mano. Olha isso. Pera, um vai morrer. Vamos lá, 75%, galera. Ah, morreu, atalho. Não sei se é uma boa ir pra cima. Esse cara aqui não acerta nunca. Olha, acerta alguém. 50%, 75%. Caramba, mano. Vamos ver, vamos tentar dar esse tiro, galera. Com sorte ou sem sorte. Vamos lá, 75% com sorte. Ah, toma. Ainda aumenta o dano da arma ainda. Vamos pra cima aqui. Nós só matamos dois bandidos, cara. Você sabe, se o diabo realmente me queria, há muito poucas maneiras que você poderia ter feito. 5% é muito pouca chance, cara. Vamos dar um tiro pra gente ganhar sorte. Vamos dançar. Boa, errou, mas ganhou sorte. Vamos se mover bem pra cá. Claro. Desculpa. Eu esqueci o meu brilho. Putz, 75%, cara. Vai nesse aqui mesmo. Ai, atirou no velho Bill. Eita porra. Errou o velho Bill. Droga. Ai. Acabou. Cavalgando, blá, 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 blá. Tá. Tem habilidades que o personagem não usa enquanto tá no cavalo, né? É óbvio. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui pra frente. Antecipar. 100%, 100%, 100%, 100%. Vamos matar o dali. Cai fedendo. Finaliza esse aqui. Não, peraí. Vamos pensar aqui. Rifle. Cara, 75%. Será que eu acerto esse cara? Ou é melhor a gente ir de cavalo pra frente e depois dar um tiro? Vamos de cavalo, vamos dar um tiro. Agora, agora eu uso o meu rifle. 75%, 50%. Toma. Nossa, não morreu o cara. Caralho. Vem pra cá, velho Bill. Velho Bill mata aquele cara lá, mano. Velho Bill finaliza aquele cara lá. Atira nesse cara aqui do meio. Ah, eu errei. Não é possível, cara. Isso é impossível, mesmo para mim. Abaixa a cabeça, velho Bill. Ah, só tem três personagens agora, né? Cara, esse cara do meio tem que ser morto, mas esse aqui também. A gente tem dois turnos pra finalizar esses caras aqui. Não vai dar, mano. Infelizmente. Infelizmente, não vai dar pra fazer a missão de finalizar em dois. Vai ficar faltando um cara, velho. Ah, não. Vai ficar faltando um inimigo. Droga. O tirão de 12, dá? Não dá. É, se eu tivesse organizado direitinho, eu ganhava uma gaita aqui. Droga. Droga. Um inimigo por um inimigo. 25% não é possível. 50. Caramba, não dá pra acertar esse cara. Ah, com o Jean dá. Vamos ver. Ou eu vou errar todos os tiros. Errei. Meu Deus do céu. O velho Bill acerta. O velho Bill acerta daqui. Aê, acabou, mano. Porra, um inimigo que faltou, cara. A gente quase ganhou uma gaita. Por um inimigo, cara. A gente não ganhou a gaita, cara. Ah, que droga. Lidamos com os invasores e recuperamos as mercadorias que eles roubaram da aldeia do Peixe Preto. Vamos voltar pra aldeia. Vamos voltar pra aldeia e entregar as mercadorias que os criminosos roubaram. Falar com os nativos. Vamos lá. Recuperei tudo. Vamos aí. Vamos curar os personagens. Pronto. O chefe quer falar conosco. Ih, mano. Vamos embora. Perguntar sobre o problema da tribo. Você pediu para nos ver, chefe? Como podemos ajudar? Nossa, mais uma missão. Algum tempo atrás, os anciões enviaram o emissário. Acampamento militar próximo. O emissário nunca mais voltou. E a tribo quer saber o que aconteceu com ele. Vamos embora. Vamos dar uma olhada. Mas não podemos someter nada. O acampamento que ele tá falando fica perto da cala-cala. Beleza. Mais uma missão. Vamos fazer mais uma missão aqui. Os invasores aqui. A gente vai ter que liberar a passagem pra aquele lado ali. Pra liberar a passagem, tem que falar com o entreposto aqui, provavelmente. Vamos falar com o Zeke. Será que tem como comprar uma arma melhor aqui? Eu acho que a Widowmaker, que é esse revólver, é melhor do que a Dirty Copper. Rifle e olho de falcão. Wild Buffalo Rifle. Eu acho que... Não, não tem nenhuma arma boa pra comprar aqui não. Sinceramente. Whisky. Dá ponto de vida. Dá embriaguez. Vamos comprar uns whisky aqui. Vamos comprar uns curativos também. Dinamite. Vamos comprar as duas. Os demais a gente vai só passar. Vamos falar com esse tal de Lazarus. Clelish nos levou a um escritório bagunçado, montado em uma grande sala do sótão no celeiro do posto comercial. Lá encontramos um homem austero, cheio de cicatrizes e com um porte orgulhoso. Ele nos ofereceu algumas cadeiras, então sorriu enquanto nos apresentávamos. Então, você está interessado no treino de Dirty Copper, não é? Nós devemos definitivamente comparar as nossas notas. Como para o meu nome, eu tenho muitas. Para o momento, Lazarus deve suprar. Por isso, até mesmo o St. Peter se conhecia como Simon antes de encontrar o Senhor e se tornou novo. Quem é você? Clelish parece conhecer você, mas nós não. Quero dizer qual é a sua profissão. Você se comporta como um homem da fé. Você saberá tudo sobre mim assim que unirmos forças. Jim Carter. Embora eu não goste muito de falar sobre o meu passado. Sim, eu costumava ser um pregador. Agora eu sou a ira de Deus. Eu caço coisas que pervertem o equilíbrio entre o natural e o que está além. Ah, eu vi coisas estranhas, Carter. Um dia eu posso contar, mas não hoje. Ainda não. O que você sabe? Então, como você pode nos ajudar? O que você sabe? Muito, na verdade. Veja, eu e meu parceiro no crime, por assim dizer, um cientista chamado Solomon Deleer, estávamos seguindo o trem fantasma, seu mestre, há algum tempo. Ah, sim. Sabemos sobre Mamon, essa fera das profundezas do inferno. Mas me diga, como você o conheceu? Ixi, mano. Ele vai... A gente vai contar toda a história pra ele. Suspirei e contei a ele nossa história. Qual é o sentido de esconder coisas se ninguém acreditaria na gente? Flynn acrescentou alguns detalhes também, mas lá, ao fim de dia, permaneceu em silêncio o tempo todo. Bill acrescentou a sua parte e, depois que terminamos, Lázaro nos serviu um pouco de uísque frio. Como se quisesse nos confortar. Então, ele compartilhou seu plano conosco. Ou, aparentemente, o plano de Solomon. Queremos nos livrar desse demônio, Mamon, tanto quanto você e seu bando. Solomon encontrou uma maneira de reunir o poder espiritual que alimenta os truques de Mamon em seu trem. Ele veio com sifões, uma engenhoca esquisita. Nós montamos alguns deles aqui e ali. Onde quer que pensássemos que o trem fantasma pudesse passar, infelizmente não tivemos sorte ainda. É, os caras estão tentando rastrear o trem a qualquer custo. Vocês disseram que o que aconteceu com você foi no vale. Bem, logo antes da avalanche, eu montei um tal sifão em Boontown. Agora, se pudéssemos pegar esse sifão e trazê-lo para Solomon, talvez ele possa encontrar uma maneira de matar Mamon. Simples assim? Tô louco. O único problema seria o avalanche bloqueando o nosso caminho. E ouvi dizer que a expedição para limpá-lo também está com problemas. O que você acha, Carter? Devemos unir nossas forças? Vambora, concordar em unir força. Aê, mano. Bem, é uma aposta, mas tenho um bom pressentimento sobre esse tal Solomon. Eu ficaria feliz em unir força com a proposta, com a própria morte, se isso me garantisse a chance de estripar Mamon. Fico feliz em ouvir isso, Carter. Você não vai se arrepender. Agora vamos falar com o capataz e dar uma mão a ele, se precisar. Ao sair do entreposto com o nosso novo aliado, montamos um pequeno grupo de refugiados reunidos perto de uma pequena fogueira. Escutimos algo em voz alta, parecia que eles estavam precisando de ajuda. Beleza, refugiado. Ele vai ter que ajudar refugiado de novo. Ao nos aproximarmos do prédio, vimos uma multidão amontoada de pessoas, colonos, nativos, caçadores, todos esperando entrar no posto comercial super lotado para se aquecer e comer alguma coisa. Infelizmente, a entrada foi guardada por um sujeito de aparência severa. Ah, é o Zeke, porra. Vamos falar com os refugiados de Calacala. Perguntar sobre os problemas. Isso mesmo, isso mesmo, senhor. Nossas famílias fugiram juntas de Calacala, mas como estávamos no meio do caminho, alguns de nós decidiram dar meia volta, temendo não conseguir terminar a viagem naquela nevasca. Já que o tempo acalmou um pouco, vocês se importariam de procurá-los. Beleza, vamos lá. Vamos procurar os refugiados. Agradeço, você pode começar olhando ao redor do acampamento. Beleza, vamos embora. Bom, os Lázaro estão no grupo, que é esse padre maluco aí, né? Vamos embora. Nosso bando vai crescendo, mano. Localize os refugiados perdidos, procure os emissários. Vamos fazer a primeira missão dos nativos, depois a gente faz a dos refugiados. Ah, tem um rancho aqui, ó. Vamos ver, vamos ver esse rancho aqui. Era um rancho aconchegante, administrado por caçador chamado Bergson, um homem grande e mais alto do que qualquer um de nós. Ele negociava seu antigo equipamento de caça por dinheiro. Olha! Vamos conversar com ele. Alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre a região? Tínhamos assassinos procurados à solta. Nativos agressivos rondando a mata e avalanche. Ah, beleza. Não tem nada, não. Vamos negociar. Equipamento de caça do velho. Porrete de arma de fogo. Isso é bom pro índio. Esse rifle é bom também. Tá, ele vende... Olha, ele vende umas carnes aqui. Vamos comprar recurso, vamos comprar corda. Eu vou guardar pra comprar esse tacap aqui, mano. Esse tacap aqui que atira. Dá três de dano só, mas... Ele causa confusão. O inimigo não vai poder atirar. Depois a gente compra isso. Vamos embora. Não vamos pra baixo, não. Vamos pra cima... Fazer o objetivo secundário. Olha essa câmera de cima, como ela facilita tudo. Se eu pudesse frioar minha assa, eu iria ficar em Chicago. Espera, mas o objetivo é aqui? Hum, tem uma fogueira bem aqui, mano. Rastro de refugiados... Ah, os rastros dos refugiados, né? Isso é onde os refugiados se separaram em dois grupos. A meia de eles pressão para o posto de Zeke. A meia de outra meia se tornou para o Cala Cala. Tenha seus olhos abertos. Nós precisamos encontrar mais tracos para os perdidos. Ok, vamos ver lá. Vamos ver mais rastro para cá. Antiga mina de prata. Era uma antiga mina rasa, blá blá blá. Vamos vasculhar a mina com a picareta. Eu ganhei uma picareta? Ah, picareta não quebrou, não. A mina acabou sendo uma grande perda de tempo. Nossa, não tinha nada, mano. E a gente ainda achou uma picareta. Pensei que a picareta ia sumir, mas a gente achou outra, aparentemente. Gastou, mas achou. Vamos vir para cá. Tem como montar acampamento. Deixa eu olhar o inventário aqui. A gente tem duas picaretas aqui. Ah, tem uma fazenda aqui embaixo. Tem uns lugares aqui para a gente olhar, que eu queria olhar antes de fazer o objetivo principal. Vamos fazer a missão do emissário. Tem bastante coisa aqui, mano. Serraria. Lago congelado. Enquanto cavalgávamos pelo lago congelado, encontramos um grupo de pescadores resistentes reunidos em torno de um buraco no gelo. Eles pareciam bem relaxados e pudemos ver que suas cestas estavam cheias. Vamos se aproximar. Olá, vejo que está tendo um dia dos bão, né? A alegre companhia nos recebeu cautelosa, mas calorosamente. Depois de um tempo, nos entregamos uma das varas e nos... Ah, começaram a pescar também. Vamos juntar a pescaria, vai. Vamos lá. Nós concordamos e nos juntamos a eles, mas Clarice foi a única que conseguiu pegar alguma coisa. Enquanto eles pegavam outra bela truta no lago, um dos homens escorregou e caiu de cabeça na água gelada. Eita porra! Vamos usar a corda no cara. Pronto, graças a nossa ajuda... Aí, a gente comprou a corda, a corda serviu. Graças a nossa rápida reação, conseguimos salvar o pobre tolo. Seus amigos nos recompensaram com comida e bebida. Vamos embora. Ganhei itens. Agora eu posso fazer fogueira aqui quando eu precisar. Ó, o acampamento militar é aqui. Vamos fazer a missão secundária de achar o... O emissário. Um grupo de soldados montou um acampamento nas proximidades. Lembro-me bem da guerra para reconhecer a negligência quando a vejo. O acampamento era sujo, pobre e o número de soldados muito baixo para mantê-lo. Nada como a vida da armadura, hein, caros? Vamos embora. Os soldados ficaram cautelosos ao nos verem, se aproximando, mas entenderam rapidamente que... Com aquela forma deles, seria imprudente nos opor. No final, eles nos deixaram entrar, desde que dois deles nos acompanhassem com um fuzil de prontidão. Eita porra, a desconfiança. Aparentemente, eles responderam a um tenente Drake. Além disso, eles mencionaram um contramestre que precisaria da nossa ajuda em relação aos suprimentos. Vamos falar com esse comandante. O tenente Drake era um homem alto, sério e um tanto melancólico, mas tinha um brilho de inteligência em seus olhos. Cansados. Uma coisa rara entre os de alta patente. Ele nos ofereceu um café ralo em sua barraca. Vamos perguntar o que eles estão fazendo aqui. Por que está aqui, tenente? Vejo que esse inverno está sendo ruim para o seu povo. Estamos caçando um grupo perigoso de nativos. Eles se chamam de dançar... Ah, o dançarino das sombras, mano. Porém, como esse maldito inverno continuou piorando, fomos forçados a nos entrincherar aqui. Piora que perdemos a maioria dos cavalos naquela maldita nevasca. Esperávamos comprar pelo menos uma dúzia do rancheiro local, mas não podemos dispensar nem mesmo um homem para fechar o negócio. Ah lá, vou ter que pegar uma missão. Vamos lá, vamos ir no rancheiro. Vamos comprar, vamos perguntar sobre o emissário da aldeia nativa. Pegamos um. Se é isso que pergunta, ele estava observando o nosso acampamento. Você entende a nossa situação. Temos que ser cautelosos. Todo nativo avistado pode ser um espião da dança das sombras. Você pode ir vê-lo na prisão improvisada. Meus homens o agrediram, mas ele ainda está inteiro. Vamos deixá-lo ir assim que soubermos a localização do acampamento da dança sombria. Caramba, mano. Vamos falar com... Vamos ir até a cadeia. O emissário era apenas um adolescente. Ele estava sentado com as mãos e os pés amarrados em uma gaiola frágil e guardada por dois soldados entediados. Pelo menos eles alimentarem o menino de vez em quando. Nossa. Flawless falou com o menino e assim que mencionou sua casa, o rosto do menino se iluminou. Ele jurou que não sabia de nada da dança das sombras. É meio óbvio, né? Vejo duas opções aqui, Gene. Ou nós o libertamos usando algum truque ou nós mesmo procuramos o dançarino das sombras e trocamos informação pela vida do garoto. Cara. A gente não pode libertar o garoto e começar uma briga, tá ligado? Vamos ajudar os soldados para libertar o garoto, né? Vamos falar com o intendente. Quando entramos na tenda do intendente, fomos recebidos por prateleiras vazias. Nossa, não tem nada, mano. Perguntar sobre a redução gradativa de suprimento. O intendente estava ficando sem provisões para os soldados e nos recompensaria por trazer provisões a eles. Ah, vamos dar um item para ele. Ficou tão comovido que nos permitiu escolher a mercadoria do seu estoque especial. Ô, louco. Caramba, olha essa metralhadora aqui, mano. Caralho, a gente liberou... A gente liberou um estoque especial. Cheio de arma nova, cara. Caramba. Tá, a gente vai comprar tudo isso depois. Copeta de cano cerrado. Meu Deus do céu. Tá, a gente compra essas armas depois aqui. A gente não tem dinheiro. Vambora. A gente ajudou o cara. Tá, nova missão. Cavalos por soldados. Onde é que fica o rancho? Passa um acordo com o rancheiro de cavalos, lá embaixo. Localiza os refugiados, liberte o emissário por conta própria. Vamos ter que encontrar esse acampamento da dança sombria para libertar o garoto, né? Vamos ver se a gente consegue primeiro achar os refugiados. Depois a gente... Depois a gente liberta esse garoto. Que foi preso ali. Tem uma fogueira bem aqui. Vamos ver. É rastro dos refugiados. Parece que encontramos alguns refugiados perdidos. São cadáveres de idosos e crianças. Eles devem ter se perdido numa nevasca. Vamos torcer para que ao menos algum deles tenha sobrevivido em algum lugar na mata. Temos que continuar procurando. Talvez eles tenham sobrevivido nessa serraria aqui. Uma serraria inativa e congelada. Vamos investigar. Entramos no prédio principal e chegamos a um local onde ocorreu um massacre. Caramba, mano. Vamos a um tônico. O Lázaro é médico, né? Mas ele não é amigo ainda, né? Vamos curar o pessoal que sobreviveu aqui, né? Ocorreu um massacre e vi algumas cenas horríveis durante a guerra, mas isso foi desumano. A tripulação inteira e viscerada. Vamos lá. Vamos curar os sobreviventes. Usamos nossos próprios suprimentos. Cada vez menores para estabilizá-lo e aquecê-lo. Meus agradecimentos. Eu pensei que era um caso perdido. Por Júpiter. Foi assustador. Ouvimos um uivo. Um uivo desumano. Então eles estavam lá dentro. Feras enormes com garras e dentes. Olha só o que fizeram com meus amigos. Nossa. Eu esperava que ele estivesse louco. A ideia de tais feras rondando a paisagem coberta de neve me gelou. Mais do que o vento. Pelo menos um rapaz agradecido nos indicou algumas drogas escondidas no escritório. Nós o deixamos certo de que ele voltaria para a família sozinho. Beleza. Perdemos o curativo, o uísque e ganhamos um tônico maravilhoso. Ok. Beleza. Salvamos um cara. Mas eu quero saber dos refugiados, né? Ah, tem mais rastro aqui dos refugiados. Vambora. Quando nós finalmente vamos campar? Tinha uma fogueira ali. Provavelmente pertence aos nossos refugiados aparecidos. Os rastros levam para aquela caverna. Mas o que é isso? Entre cinzas. É um fêmur humano, todo carbonizado e com manchas de dente. Nossa, mano. Já descobrimos o que aconteceu com os refugiados. Puta que lá merda. Vamos lá, mano. Caverna escondida. Era mais como uma fenda profunda do que uma caverna de verdade. Nós chamamos, mas ninguém respondeu. Vamos inspecionar. Se algum dos refugiados perder... Puta merda, mano. Eu preciso de uma corda. Vamos precisar de uma corda. Onde a gente pode comprar? Talvez... Aqui embaixo. Vamos ter que voltar e comprar uma corda para ir lá. Ou a gente não vai encontrar corda, né? Que a gente já comprou. Mas eu acho que aqui embaixo a gente consegue uma corda. Vamos lá, vamos acelerar. Esse jogo tem um botão de acelerar, galera. É simplesmente sensacional. Putz, não tem corda aqui para comprar? Sacanagem, né? Aí está de sacanagem comigo, né? Blá, blá, blá. Vamos ver se a gente encontra uma corda no entreposto. Vamos ver se a gente consegue comprar mais uma lá no velho, lá em cima. Vou botar em 4x aqui a velocidade. Não, não vende mais corda, não. Caramba, a gente não vai conseguir salvar ninguém, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos avançar aqui para esse lado aqui. Tem uma missão secundária aqui para a gente fazer. Primeiro a gente faz essa missão aqui. De libertar o... Encontrar o acampamento da Dança Sombria, que é isso aqui. Marcar a localização no mapa. Agora só precisamos voltar para o tenente. É. Encontramos o acampamento, né? 2x, 4x, vamos andar rapidão. Opa! Forasteiro solitário. Nós nos deparamos com colonos solitários usando um chapéu esburacado, que provavelmente fora ruído pelos ratos. Ele parecia sentir frio e estava xingando baixinho, aparentemente com dificuldade para cavar o chão congelado, aproximar-se do estranho solitário. O que você quer, camarada? Forasteiro pulou e jogou as duas mãos para o ar. Ele não usava nenhuma arma e sim uma pá frágil. Conseguimos acalmá-lo um pouco, mas ele teve problemas para relaxar com o nosso bando encarando. Nós, nós podemos nos ajudar se você prometer não me roubar-se. Ok, vamos lá. Não vou roubar. Eu prometo. Qual o problema? Ano passado enterrei as economias da minha família aqui, lado dessa pedra, e agora eu preciso deles... Tá, beleza. Vamos usar uma picareta. Vai lá. Você tem sorte, estamos sempre equipados. Agora faixe-se. Não demorou uma hora e conseguimos desenterrar um caixote com algum dinheiro e bugingangas enfadonhas, além de uma escopeta bem legal. Ok. Ele nos deu 75 dólares. Lázaros, isso não basta. Eu prefiro a arma, mas promessa é dívida. Como assim, mano? Olha. Caralho, é uma escopeta de cano cedo. Ah, é uma escopeta ruim, velho. A escopeta que a gente tem parece ser melhor. Tá, vamos manter a... Ele ofereceu dinheiro. Eu prefiro dinheiro do que a arma. E ainda ganha lealdade com Lázaros. Que é o médico do grupo. Vamos embora. Vamos ver se a gente consegue comprar uma corda aqui. Eu duvido que a gente tenha uma corda pra comprar aqui, mano. Não, não tem. Nunca vai ter uma corda pra gente comprar. Vamos voltar lá pra cima. A gente poderia fazer... Direto a missão do... Vamos fazer a missão dos militares rapidinho. Olha o grupo, tudo indo pro lado. Vamos fazer a missão dos militares rapidinho. E avisar que a gente achou o acampamento dos índios. Pronto. Falar com o comandante. Tenente Drake era um... Ah. Formar onde fica o acampamento Dança das Sombras. Aqui. Encontramos o seu acampamento Dança das Sombras. Agora liberte o menino. Ele não tem nada a ver com isso. Então, Tenente Drake, um homem sensato, libertou seu prisioneiro. Estávamos pronto pra voltar para a aldeia de Lalanete para contar sobre o final feliz. Beleza. O intendente vende corda? Não, não vende nada. Só vende arma. É o intendente Bang Bang, mano. Ah, a escopeta desse cara é a mesma que a gente viu lá anteriormente. Patrulheiro do deserto, que é uma pistola nova. Estou afim de comprar essa pistola aqui. Vou comprar. Pronto. Comprou uma pistola nova aqui. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos colocar no velho Bill. Não, o velho Bill já tem a do Homem Morto, né? O Lázaro tem uma Widowmaker. Vamos colocar no Jean. A patrulheira do deserto. Pronto. Dá para o personagem usar duas pistolas? Eu duvido que dê, mas tudo bem. Não vai usar, não. Vamos colocar um tônico milagroso no cara. Tônico maravilhoso. Acho que não tem mais nenhuma outra arma que a gente possa equipar aqui. Nossa, mas duas armas? Faz diferença? Não acho que faça diferença duas armas não, mas... Deixe equipado. Bom, é o seguinte, galera. Não tem como entrar aqui nessa caverna. Vamos lá. A gente está literalmente perdido aqui. Não tem meio que... A gente não tem muito como fazer outra coisa que não é história, sabe? E o jogo aparentemente... Deu uma bugada aqui. Eu não consigo mover os personagens. Olha isso, mano. Que bug estranho, cara. Isso é um bug que eu nunca vi antes. Bom, galera. Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente explorou bastante essa região aqui, ó. Descobriu vários lugares. No próximo vídeo... Eu vou estar vindo aqui falar com o rancheiro de cavalos. E... A gente vai estar fazendo mais missões no próximo vídeo, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo de Hard West. E... É isso, mano. Nesse vídeo a gente explorou essa região. E no próximo a gente vai estar... Metendo chuva em todo mundo que estiver pra esse lado aqui. Beleza? Então, falou. Tchau.